Música Eu fui convidado pelo Delta para assumir a vice-presidência executiva da UBB. Eu acho que o grande desafio e o que me faz pensar dentro da minha formação, minha formação é marketing, eu sempre trabalhei com vendas também na área de diretoria. Eu tenho que pensar não só como a gente pode melhorar conhecimento e dividir isso com outras empresas gestores de marketing para que a gente aperfeiçoe as empresas catarinenses, mas aqui eu quero fazer um desafio para nós da UBB, que é levar esse mesmo pensamento que nós temos nas nossas empresas, levar para o governo, fazer com que a gente pense nas cidades como negócio, do Estado como negócio, como que a gente pode gerar mais valor para as marcas catarinenses e as marcas de cada uma das empresas nas cidades onde estão. Olá pessoal, eu sou a vice-presidente executiva da Universidade, agora na gestão dos professores, eu estou na UBB já há seis anos, e convidindo o Daniel de cada vice-presidente executiva da Universidade. Eu tenho muito a honra de ser candidato para ser vice-presidente da Universidade. Eu tenho a honra de ser candidato para ser vice-presidente da Universidade. E, sabendo que o Delton setou a barra lá em cima, não só carregar todo o histórico, todo o brilhantismo que a UBB tem aqui no Estado de Santa Catarina, mas também buscar internacionalizar, ter uma visão de mercado global, ajudar as empresas a competirem, não só aqui no Brasil, mas em mercado como americano, como europeu, e através de ações, ações muito fortes que vão ser feitas e estão sendo feitas já, já começamos com a primeira, eu creio que todos os vice-presidentes estão muito incluídos, está numa intérprete pública pública pública, todo mundo reivindica, não tem ninguém aqui para prestar com isso agora, todos os juízes do governo para atingir o objetivo desse país.